Música Uma excelente sexta-feira pra você e pra sua família, sextou no SBT e você agora meio-dia e quarenta e seis. Um ótimo almoço pra você que tá comendo aí no seu trabalho, na sua casa, ok? Manda um beijo aqui pra apresentadora que tá morrendo de fome nesse telefone que tá aqui embaixo, tá? Esse aqui é o nosso WhatsApp, conexão direta com o SBT e você. E o programa de hoje, como sempre, tá demais. Dá uma olhada. Hoje vamos falar sobre padrão de beleza e por que o peso ainda importa pra tantas pessoas. A autoestima, a importância de se amar. E você sabe quais são os exames que devemos fazer pra saber se o nosso sangue está bom? E hoje é sexta-feira, tem música boa no SBT e você que já começou. Já começou e você é muito bem-vindo. Olha a nossa roda de bate-papo hoje. Que coisa mais linda que tá esse sofá, gente. Deixa eu apresentar os meus amigos aqui. A Carol Marton, que é vendedora. Tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Obrigada. A Aline Lopes, que é modelo plus size. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo. Bem-vinda também. Tem aqui o meu amigo Romulo Santos, que é endócrino. Tudo bem, Romulo? Bem, boa tarde. E a minha querida amiga Renata de Luca, que é psicóloga. Tudo bem, Rê? Tudo ótimo, querida. Sejam muito bem-vindos, viu? A gente tá aqui hoje pra falar o seguinte, a respeito do sobrepeso, a respeito de emagrecer, a respeito de se aceitar, a respeito de ter uma autoestima bacana, porque tudo isso pode mudar a vida completamente de uma pessoa. O doutor Romulo tá aqui, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar o programa, a respeito das pessoas que têm sobrepeso, das pessoas que são muito magrinhas e tentam engordar, daquelas que são mais gordinhas tentam emagrecer e a gente não consegue. Por que que cada pessoa é assim? Isso é um biotipo, doutor? Isso é, já vem geneticamente? Não, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. O sobrepeso, ele é um problema genético, né? 99% dos casos de pessoas que estão acima do peso trazem isso de forma genética. Por que que isso ocorre? Se você pegar a história da humanidade, 30 mil anos que existe a humanidade, né? 30 mil anos de fome, de dificuldade de você buscar alimento, de você não saber quando você vai conseguir ingerir calorias contra mais ou menos 30 anos em que você tem muita comida, abundância de comida. Então a nossa genética foi sendo formada, imagina, comparar 30 mil anos com 30 é nada, né? Do ponto de vista histórico. Então a nossa genética foi programada pra que a gente acumulasse energia, acumulasse gordura, acumulasse caloria, porque a gente não sabia quando comeria novamente. Comeria de novo. Então, por isso que hoje, o Brasil, 50% da população tem sobrepeso. Estados Unidos, por exemplo, 50% da população é obesa. Então, isso vem de carga genética. Isso traz de maneira histórica, exatamente. E o que a gente quer discutir muito aqui hoje não é somente o lado estético, o lado da autoestima, e sim o lado saúde, né? Porque não adianta você estar no peso e não estar saudável. Eu bati um papo também com a Aline e com a Carol antes de começar o programa e perguntei pra elas, vocês se ofendem quando alguém chama vocês de gordinha? E as duas foram categóricas falando que não, não é isso? Isso mesmo. Não, de jeito nenhum eu me ofendo, porque o adjetivo gordo é um adjetivo da mesma forma que magra, então pra mim isso não soa como uma ofensa. Não é pejorativo. De jeito nenhum. É o antônimo de magra e magra é o antônimo de gorda. Quando uma pessoa usa isso de forma negativa, isso me diz muito mais sobre a pessoa do que sobre o meu corpo. Exatamente. Você também, Carol? Eu já me ofendi muito. Na escola eu já sofri demais. Quando você era novinha, criança. Porque a minha genética foi bem rigorosa comigo. Eu nasci já sugando minha mãe, coitada. Então veio desde criança. E na escola, como eu não entendia, pra mim era xingamento. E isso mudou, assim, de uns dois anos pra cá, que eu comecei a me aceitar, então gorda pra mim não é mais xingamento. Muito bem, porque hoje em dia, né, graças a Deus as coisas estão mudando muito e as pessoas podem ser quem elas querem e o que elas querem sem ninguém encher a nossa paciência. Não é verdade? E a autoestima tá muito relacionada com tudo isso, não é, Renata? Com certeza, né, Miri? A autoestima é uma consequência aí do amor próprio. Então se eu realmente tô me amando, tô me aceitando conforme eu sou, a autoestima tá ali coladinha. Então é só caminhar pra frente. É verdade. Às vezes a gente vê cada foto, né, no Insta e fala, meu Deus, olha, essa pessoa esbanja a autoestima, não é? Sim. Porque é você que é modelo pro size, né? Você quando tá na passagem, ah, de quem que são as fotos? Vamos colocar as fotos primeiro de tudo? Ah, eu quero ver as fotos. A primeira aí, pode colocar no ar. Ah, quero ver quem é, quem é? É você, Carol? Ah, essa sou eu. Essa é você, Aline, na passarela. A Carol aí, ó, é, tava gordinha, pequenininha. Essa foto não deixava ninguém ver. Mas olha que coisa mais fofa, gente. Não, é muito lindinha. Olha, e agora tá na TV, hein? Ai, que amor. Hã? Ela falou que não deixava ninguém ver essa foto e agora tá na TV. Mais de 202 cidades vêm de vocês aí. Olha isso, que foto, gente. Que legal. Eu conheci uma moça que ela não usava biquíni de jeito nenhum. Eu mesma. Mas eu também não usava. Vocês não usavam? Eu não usava isso aí, foi com... E esse daí? É que eu fiquei magra já também. A anterior era na adolescência, que não achava roupa pra usar. Então era só leg, essas camisetonas, essas coisas. Depois eu passei por um processo de redução de dieta extrema, emagreci. Não me reconheci nesse corpo. Olha só. Não, porque eu achava assim, ah, quando eu emagrecer tá tudo certo, eu vou ser muito feliz. E não, enquanto não aconteceu. A felicidade não tá aí. Meus problemas não se resolveram com esse corpo. Boleto não para de chegar, né? Não arrumei emprego, não arrumei namorado, não foi o corpo, entendeu? Entendi. E você não usava biquíni também? Não, de jeito nenhum. E agora você usa e usa na passarela. Não, meu primeiro trabalho de modelo foi com biquíni. Mas olha como as coisas são. É. Nossa, foi. Parece que tem que ser lindo, né, gente? Olha lá, vamos botar as fotos da Aline de novo. Aí você na passarela. Sim. Show, muito bom, muito bom. Olha isso, gente, que foto. Meu Deus do céu. Olha, muito bom, hein? Muito bom. E quando que você começou a ser modelo? Como que você se descobriu como modelo? Olha, que linda, gente. Renata, olha isso. Lindas, né? Como começou? Então, foi há uns dois anos atrás. O pessoal me descobriu, né? Olha você de longe ri. Ah, eu tirei foto aí essa semana, né, Dafne? É. Esse cantinho é conhecido. Muito bom, muito bom. Olha isso. Jamais que eu ia tirar uma foto assim, ainda mais postar no Instagram. Essa foto foi no Instagram. Ainda mais pondo na televisão. É agora na televisão essa galera vendo aí, vendo que é bonito de se ver. E aí, foi difícil no começo? Foi muito complicado, porque eu tive que fazer um curso. Então, foi todo um processo pra eu aprender a ser modelo, aprender a me aceitar e aprender a me gostar. Que era muito difícil eu gostar do que tava na câmera. Entendi. Porque eu também passei por um processo muito parecido com o da Carol, que eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia me achar bonita. Eu achava que quando eu emagrecesse, né, Carol, ia tudo resolver. E eu emagreci também, nada resolveu. E eu comecei a aceitar meu corpo. E ele começou a manter um padrão até genética. Eu não engordava mais, não emagrecia mais. Ele tava num padrão estabelecido, que pra mim foi muito bom. Era você. Porque era eu, eu conseguia me enxergar nesse... Que coisa, né? É. Muito bom, muito bom, gente. Já volto pra bater mais papo aqui, que eu quero saber como é que a gente estimula isso que as meninas já conseguiram superar. Quem tá em casa e não tá conseguindo. E isso não serve só pra gordinha, pra magrinha, não. Isso serve pra qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Porque às vezes tem gente que não sai na rua por conta do nariz. Tem gente que não sai na rua por causa da orelha. Não é verdade? Cada um só vê o seu defeito, não vê as qualidades. Mas já volto aqui, tá bom? Porque eu quero conversar com mais uma convidada, que o meu estúdio tá cheio hoje. Que é a Amanda Ramos. Ela é fotógrafa. Tudo bom, Amanda? Tudo bom, Meira. Bem-vinda, viu? Obrigada. E aí, você curte tirar fotografia a todo momento? Ela é profissional, ela trabalha com isso. Já aconteceu de alguém falar... Não, 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 não tira foto de mim porque eu tô gorda. Não tira foto de mim porque eu tô feia. Já aconteceu isso? Já aconteceu. É o que mais acontece, né? Infelizmente, não são todas as meninas que têm esse autoestima, né? Que aceitam esse processo de aceitação do próprio corpo. É muito difícil. Tá. É muito difícil porque você aceitar que você muda, né? Que ao longo dos anos você muda. Eu mesma já fui muito magra. E depois do casamento, né? Vocês já sabem. A gente dá uma engordadinha. Nossa. E a gente tem que se aceitar, né, gente? Eu acho assim, que todo mundo, toda mulher tem uma beleza única. Então não adianta você tentar ficar alcançando um padrão de beleza que na maioria das vezes é inalcançável. Sim. Né? Sim. Sendo que você... É só você, gente. Eu parei de seguir todas as gostosas do meu Instagram. Parei, gente. Desculpa se você era uma amiga minha no Instagram. Parei de seguir. Sinta-se elogiada porque... Ele tava começando a fazer mal. É. Não é? Porque você nunca alcança. Você nunca alcança. Porque por mais... É o trabalho das pessoas, né? Tem gente que vive o dia todo na academia, trabalha com isso. Gente que é nutricionista, consegue ter uma alimentação bacana, né? É verdade. Bosta aquela fotona lá. Você como fotógrafa que vê esse outro lado. Muitas vezes é assim? O que aparece na foto não é a realidade? Sim, muitas vezes é assim. E por incrível que pareça, as meninas, quanto mais magras, mais perfeitas, elas querem alcançar uma coisa que assim, não alcançava. Então elas têm às vezes o autoestima mais baixo do que uma moça assim, mais... Mais um é. Cheinha. Mais um é. E essa aqui é a foto sua? Fotos minhas. Uau! Mas gente, que espetáculo. Eu olhei e achei que era um quadro. Ai, que bom. Sério? Ai, que legal. Quem mais te procura pra tirar foto? É modelo, é casal, é casamento, é criança? O que que é? Quem que mais curte? Então, o meu forte é a fotografia de casamento. Olha essa! A gente já tá 11 anos na área e é um trabalho que a gente... Que eu me identifiquei muito, eu gosto muito desse universo de casamento e a gente tem tido bastante sucesso, graças a Deus. Que beleza também, né? Olha isso, gente. Fotos aqui na nossa região, viu? É, isso que eu ia falar, acabou que ele gosta de tirar foto na pracinha, né? Acabou. Ai, graças a Deus, né, gente? Não é feio, né? Então, não faz não, tá? Faz no buffet, faz na sua casa, mas não faz na pracinha, né? Não, não. Diga da fotógrafa que tá achando... Olha lá, olha quanto lugar bonito. É, aqui na nossa região. E vocês que encontram esses lugares lindos assim? Sim, quando eu tô de folga, eu tô... Nunca tô de folga, né? Eu sempre tô procurando algum lugar aqui na nossa região pra gente conseguir extrair o máximo. Você bate o olho, você fala ali e ia dar uma foto legal. Isso. Nossa, olha só que massa. E na hora de você tirar a foto, como é que você estimula a pessoa a fazer a pose certa, a olhar pro lado certo? Tem isso ou você tira, vai, 200 fotos e daí salva uma? Não, eu gosto de deixar cada casal, eu coloco eles para interagirem. Porque cada casal interage de uma maneira diferente. Então, eu gosto de deixar eles bem à vontade, coloca pra correr, entendeu? Pega lá no colo e numa brincadeira a gente consegue extrair o máximo da espontaneidade dos casais. É, porque ficou nervoso, ferrou, né gente? Ficou nervoso, você faz uma cara nas fotos, né? Às vezes eu saio com umas caras, um... Eu costumo dizer que essa preparação do pré-casamento, isso faz parte dessa experiência toda do casamento. Então, eu gosto que seja agradável, que eles lembrem de mim com carinho, não foi uma coisa chata, uma experiência, né? Não, é muito legal, muito divertido. Daqui a pouco a gente papeia mais, tá bom? Porque eu tenho mais convidados, gente. Isso aqui não para, isso aqui não para, é uma loucura. Sexta-feira, então mais ainda. Sandro e Tiago ao vivo no SBT e você. Tudo bom, meninos? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Estão gostando do papo? Tudo bem. Já tiveram algum preconceito, alguma baixa autoestima, assim, em algum momento da vida? Eu não sei o que é isso. Não, você está de bem com você mesmo e dane-se o mundo. Eu contagi até, né? Amém, amém, adoro gente que contagia, assim, ótimo, ótimo. Eu já tive minha fase gordinha na infância, mas hoje eu luto para engordar, né? É difícil engordar. Que coisa, né? Olha só, depois o doutor vai falar sobre isso, o que é, né? Tem gente que... Eu também, eu também, eu era o contrário. Agora, eu luto para não engordar, porque antes eu era muito magrinha. Na minha aula de educação física, eu usava duas calças, assim, porque eu tinha uma vergonha da minha perna, tão grande. Coisa de adolescente. É, coisa que... Eu gosto de ser gordinha. Hã? Eu gosto de ser gordinha, eu gosto de comer. Ah, a gente tem que ser feliz, né? A gente tem que ser feliz. De onde vocês são, meninos? A gente é lá de São José dos Campos, do Bairro do Paraíba. São José dos Campos, que legal. Longinho, né? Longinho, né? Quantas horas dá para o P.R. Preto? Às 5, 6 horas. Está brincando? Olha só, que viagem longa que vocês fizeram. E eu fiquei sabendo que tem um rodeio de bálsamo e que vocês participaram, é isso? Exatamente, esse ano é o segundo ano que a gente tem a honra, né, de fazer a música tema do... É a composição de vocês. É nossa, é nossa. É nossa, é nossa. Muito bom, parabéns. A gente fez há 50 anos e agora há 51, também é nossa. Ah, que máximo. A gente está abrindo todos os shows da festa de peão de bálsamo. Cansativo, né? É, a gente está abrindo os shows e está fazendo também toda a parte de... Muito bom. A de TV e rádio, também, aí, da... Muito bom. A ideia de bálsamo é bem gostoso, né? Ontem a gente abriu, né? E está sendo muito bom, né? Aliás, está acontecendo, começou a quarta com o Edson Woods, ontem o Henrique e Juliano e hoje tem a gente tãozinha chorando. Coisa boa. Então, por favor, vamos alegrar nosso bloco aí? Vamos, vamos. O que vocês vão tocar primeiro? A gente vai fazer uma aí do Zenet. Tá, perfeito. Fiquem à vontade. No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A OSB tem você Bom, vamos pro rápido intervalo, a gente volta já, já. Vamos continuar falando dos nossos corpíteos Porque eu acho que um negócio que não sai da minha cabeça é assim Que a gente tá aqui nesse mundo pra ser feliz Certo? A gente tá aqui, a gente não busca felicidade todo dia A gente busca num monte de coisa Então, por exemplo, eu acabei de fazer uma cirurgia plástica Por que que eu fiz? Porque eu tava com vontade de fazer Porque eu me senti bem fazendo E melhorei muito a minha autoestima fazendo a cirurgia Tem gente que quer, tem gente que não quer Tem gente que é a favor, tem gente que é contra Ou seja, cada um tem que buscar a felicidade As meninas, a hora que elas se aceitaram A felicidade veio, né? E esse negócio funciona mesmo, não é, Renata? Como que a gente consegue fazer isso? Gente que tá em casa falando Mira, não adianta, não aceito o meu peso Não aceito a minha orelha, não aceito o meu nariz Não saio de casa, não me gosto Tem muita gente que infelizmente tá nessa neura E a gente vai tentar ajudar Exatamente E pra isso eu trago uma contribuição da Louise Hay Que ela é uma escritora Ela nos deixou em 2017, se eu não me engano, com 92 anos E ela foi uma mulher, gente, que eu falo que ela deixou um legado de amor próprio aqui no planeta Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar dela Ela tem um livro que você pode curar sua vida Tem outros livros, são livros assim maravilhosos E ela traz pra gente exatamente essa questão do amor próprio E do quanto que isso muda a nossa vida E a base pra isso é a aceitação Tá vendo? Então é nós aceitarmos a nossa realidade assim como ela é E se a genética é dos nossos ancestrais E se os nossos ancestrais não estivessem estado aqui, nós não estávamos aqui E é muito legal pensar que nós somos únicos, não é? Ninguém tem o seu olho, ninguém tem a sua mão, ninguém tem a sua digital A gente é o único nesse mundo, olha que coisa mais legal, né? Tem um WhatsApp, ó, estão participando aqui, é a Patrícia de Guararapes Olha que legal, gente Um corpo feliz é aquele que tem uma mulher dentro dele Que goste e aceite do jeito que é Palmas para a Patrícia! Aê, Pathy! Aceitação, muito bem E doutor, a gente falando em aceitação, a gente já vai também pra esse lado da saúde Que é importantíssimo, né? Não adianta a pessoa em casa falar Não, eu me aceito, eu tenho 250 quilos E acabou, sou feliz assim Não, a gente não tá falando de estética, a gente tá falando de saúde O que eu tenho que estar em dia com o meu exame de sangue independente do meu peso, por exemplo? Pra você saber que essa pessoa tá saudável Isso é muito importante, assim Claro que a aceitação, a questão da autoestima é importante E o endocrinologista, que é o médico que cuida do sobrepeso, da obesidade, né? Inclusive do baixo peso também, né? Quando você quer ganhar peso, nós somos o especialista que cuida A gente sempre olhe entre os pacientes que tem a questão da aceitação Mas perder peso significa também saúde Isso é uma comprovação científica, não é algo de opinião Em medicina, a gente trabalha sempre com o que a gente chama de medicina baseada em evidência Então, sabe-se que não necessariamente a pessoa precisa estar magra para estar saudável Mas ela perdendo 10 a 15% do peso dela, ela já diminui muito o risco de vários problemas de saúde E isso que é importante entender O objetivo do endocrinologista, a gente tem muitos médicos aí vendendo ideias maravilhosas Dietas milagrosas, tratamentos com hormônios que é errado, tá? Pra fins estéticos O endocrinologista não tem esse objetivo Mas perder peso sempre será importante Porque o nosso corpo, ele busca sempre chegar no nosso peso máximo Vamos supor que o seu peso máximo na vida foi X quilos E hoje você tá com 10 quilos a menos disso Seu corpo trabalha diariamente pra chegar no peso máximo Isso é coisa genética Por isso que ela falou aqui Ah, quando eu me aceitei, o corpo estabilizou Estabilizou daquele peso e ficou desse jeito Exatamente Foi isso que aconteceu Chegou no peso ideal pra ela Chegou no peso ideal Mas o corpo sempre vai querer chegar a mais Ele vai querer mais, mais, mais Ah, a gente sabe Isso é importante entender E ninguém está acima do peso porque quer Entender também que esse negócio de Ah, mas está assim porque come Olha lá, tá vendo, não faz atividade física Isso é genético Realmente é importante entender que é um problema de saúde Que a gente tem que tratar Então o objetivo básico é que em um ano A pessoa perca 10, quem está acima do peso Que perder 10 a 15% do seu peso E outro mito que é muito comum É o mito da pessoa que está acima do peso Com os exames de sangue perfeito Isso não necessariamente significa saúde Porque acima do peso também vai gerar problemas articulares Problemas de sono E daqui a alguns anos você pode desenvolver diabetes Problemas de colesterol, problemas cardíacos Então tratar o peso hoje Principalmente quando você está mais jovem Na verdade é uma prevenção Exatamente Vocês, meninas, como é que vocês cuidam da saúde de vocês? Ouvindo o doutor falar assim Vocês sempre mantêm os exames Vocês vão ao médico Vocês se cuidam? Eu passei por uma bariátrica, né? Ah, você fez Eu fiz com 15 anos Então eu tenho que fazer acompanhamento Hoje eu não tenho problema de colesterol Mas eu passei por uma obesidade Hoje eu tenho uma desnutrição Olha só Porque o meu organismo não absorve mais Então tem muita gente que fala assim Ah, eu estou gorda Eu vou lá fazer uma bariátrica e emagreci Isso é mito também Você não vai sair de lá magro Tem muita gente que fez e volta a engordar Que foi o meu caso Eu voltei a engordar Porque eu não passo mal Porque gorda acho que só para de comer A hora que vomita Porque eu não tenho explicação Porque se não come Ai, mas quer coisa melhor na vida? Eu não passo mal com nada Então eu voltei a engordar, né? Porque eu me vi magra Aquilo não me satisfez O que me satisfez é a comida Eu voltei a comer Tá Então é bem essa a realidade Então eu tenho que fazer um acompanhamento com o médico Para acompanhar a vitamina Essas questões Eu acompanho Acompanha sempre Você também, Aninha? Então eu acho que quem se ama Quem se gosta se cuida Claro Independente do peso, né? Sempre é importante a gente estar se cuidando A gente se respeitando Respeitando as limitações do corpo Aquilo que faz bem para você A gente tem que fazer exercício físico Se cuidar Porque a gente se gosta Não porque a gente odeia nosso corpo Exatamente Perfeito Não é para chegar também, né? Porque eu acho que tudo tem um limite, né? Duas coisas A felicidade está aí E a felicidade está no equilíbrio também, né? Tem gente que vive Vive pensando nisso Vive pensando no peso E não faz mais nada Se conhecem gente assim, né? Tem gente que procura você lá Por conta disso, doutor? Sim, sim Não, eu preciso ficar nesse peso, doutor Se eu não ficar nesse peso Eu não vivo mais É extremamente Assim, mais ou menos Uma porcentagem de Uns 20% de pacientes Principalmente mulher Mas homem também Não tem nenhuma alteração de peso Está dentro do peso adequado Para a sua altura E para a sua faixa etária Está adequado com os seus exames Tanto laboratoriais Quanto exames de imagem E a pessoa não está satisfeita Então aí o problema está mais aqui, né? Na cabeça Então às vezes é difícil você convencer Às vezes a gente até perde o paciente Porque não passou o medicamento Para ele perder peso Sendo que ele não tinha indicação Isso ocorre muito Começa em 1, 2, 3 endócrinos Até conseguir Até quando vai em algum não especialista Que acaba passando para ele, né? Mas tem os dois extremos Tem esse Tem o que não precisa tratar E quer tratar E tem aquele que precisa tratar E não quer tratar E não quer tratar Isso também ocorre um problema Existe um mito aí De usar remédio para emagrecer Como se fosse uma coisa ruim Quando bem indicado Hoje a medicina Nessa parte de perda de peso Está muito legal Quando bem indicado Com critérios Hoje o tratamento Para perder peso Ele é muito efetivo E como eu falei A gente não visa necessariamente Que a pessoa fique magra Porque isso é um conceito relativo, né? Exatamente Vem, né? De uma outra geração Até meu filho brinca Falei assim Ai mãe, a gente veio nessa geração Para arrumar tudo o que vocês fizeram de errado Ele brinca comigo, né? Então está vindo uma geração aí Que parece ser mais liberta, né? Quanto a todas as crenças Mas quem ainda não se libertou E é como o doutor falou Que ainda está preso nisso Rê, como que pode trabalhar a cabeça? Então, eu estava aqui, né? Escutando vocês E aqui me lembrando Porque assim, recentemente Minha última formação Foi em Constelação Familiar Eu não sei se alguém aqui Já ouviu falar em Constelação Familiar E o Bert Hellinger Que é o descobridor Da Constelação Familiar Ele traz para a gente Uma das leis, né? Uma das ordens naturais Que ele fala Porque o que ele descobriu Não é uma balela Porque é algo que a gente não vê É como a lei da gravidade São leis naturais Que a gente não vê Mas elas existem Assim como a lei da gravidade E uma delas É a lei do pertencimento E o que é essa lei do pertencimento? Ela diz que assim Todo sistema familiar Todas as pessoas Pertencem àquele sistema Ou seja Todas as pessoas Que vieram antes de mim Pertencem ao meu sistema familiar E eu estou aqui Porque eles estiveram antes E eu consegui chegar Porque eles estiveram antes E foi nascendo gente Até que eu pudesse estar aqui E tem uma coisa Que a gente faz Que a gente às vezes Exclui alguém Do nosso sistema familiar O que é isso que a gente faz? A gente julga as pessoas Sim E quando a gente julga A gente está excluindo aquela pessoa Daí existe uma consciência Que é uma lei natural Essa consciência Ela vai dar um jeitinho De compensar esse sistema Porque se aquela pessoa For excluída Ela não pode ficar excluída De alguma forma Tem que ter uma compensação Para essa pessoa Para essa pessoa ser incluída novamente E muitas vezes O que acontece Para que essa pessoa Seja incluída Nós Inconscientemente Conectados àquela pessoa Acabamos tendo comportamentos Iguais aos daquela pessoa Nossa Para que aquela pessoa Seja incluída No sistema Então isso significa Que às vezes Não é só a gente querer Ou não querer Exatamente É muito mais forte E é genético isso Sim Tá Porque isso que eu estou dizendo É uma energia Que a gente traz Na nossa genética Tá Olha aí E isso é muito forte Então acontece exatamente isso Não só com relação a peso Mas com relação a tudo Que vocês puderem imaginar Dinheiro por exemplo A pessoa Batalha, batalha, batalha Não prospera Consegue ter o dinheiro Que ela queria Que nem o peso Ai consegui chegar no peso Que eu queria Mas aí a pessoa Inconscientemente Faz alguma coisa Que ela perde o dinheiro Aí vai lá Consegue de novo Perde Vocês não conhecem Pessoas assim? Opa É a mesma coisa do peso Sim, entendi Por quê? Porque inconscientemente Ela está conectada A alguma coisa Que ela está repetindo Um padrão Então ela procura Por exemplo Um constelador familiar E aí ela passa Pela constelação Onde a gente vai ver O que é que está acontecendo Porque isso a gente chama Pessoas para representar As pessoas daquela família E aí a gente vai vendo Os movimentos E a gente consegue descobrir O que é que está aí por trás Tem tanta coisa Tem tanta coisa Para a gente fazer Para a gente descobrir Para a gente se Evoluir Evoluir eu acho que é a palavra E graças a Deus Eu acho que tem muita gente Querendo evoluir E a gente tinha acabado De sair de um show A gente abriu o show Do Humberto e do Ronaldo E de madrugada A gente estava indo Para o hotel A gente passou Indo no mercado E tinha um grupo Assim de mulheres E todas elas Eram gordinhas E a gente chegou E elas começaram A brincar comigo E com o Sandro Entendi E daí o Sandro falou Eu falei Ô gordinha E saiu E o Sandro falou O Sandro Ele compõe muito Também A gente compõe Ele pegou E marcou essa frase Chegou em casa Ô gordinha Nunca ninguém fez Todo mundo faz A música aí Para as maniquetes Para as quimales Sempre esquece Das maravilhosas Gente Só mulher sabe Que mulher É de verdade Né A gente vê Certas fotos A gente fala Não A gente sabe Como é que é A gente sabe Como é que é Ter celulite A gente sabe Como é Passar dos 40 Então assim Mulher não engana Mulher não Engana vocês Às vezes Brincadeira Então deixa eu ouvir A música A gente vai fazer O refrãozinho Um pouquinho assim Ô gordinha Fofinha Eu tô te querendo Enquanto a gente Faz amor Eu vou te conhecendo Você tá na medida certa Quero te beijar Mulher pra mim Tem que ter onde pegar Ô gordinha Fofinha Eu tô te querendo Enquanto a gente Faz amor Eu vou te conhecendo Você tá na medida certa Quero te beijar Mulher pra mim Tem que ter onde pegar Mulher pra mim Tem que ter onde pegar Eu tô falando também Com a Amanda Ramos Amanda ela é fotógrafa Ela esteve aqui Inclusive Na inauguração Da nova sede Do SBT Amanda muito simpática E assim Como é gostoso Quando a gente Encontra pessoas Que amam O que fazem E aqui é o caso Cada foto que você tirou Aqui da inauguração Eu falei pra você Acho que até no dia Ah Amanda adorei As suas fotos Porque são trabalhos Diferentes E eu tô sabendo Que você tem uma exposição É isso? Me conta Exatamente A partir do dia 11 Próxima terça-feira Véspera do dia dos namorados Lá no Rio Preto Shopping São 20 fotos Foi muito difícil Chegar nessas 20 fotos Imagina Inclusive a segunda edição Dessa exposição Fizemos também O ano passado E eu sou suspeita Pra falar gente Mas tá muito lindo Tá muito legal Foram fotos escolhidas Com muito carinho E dá uma passadinha São as lentes O amor Pelas lentes De Amanda Ramos Aí tem algumas Das fotos Que a gente pode ver E é o seguinte Você vai casar Você tem que prestar atenção Em quem você contrata Muitas vezes O barato sai caro Você vai olhar Na sua foto Depois você não vai Nem se reconhecer Então vai lá Dá uma passadinha Se você conhece alguém Aí não só que vai se casar Mas que precisa De um bom profissional Dá uma passadinha Lá na exposição Pra você olhar As fotos de perto Vale muito a pena Vai até o dia 21 Certo? Vai até o 21 No Rio Preto Shopping Você vai ficar por dentro Dessas fotos aí De muitas outras Lindíssimas Que a Amanda fez De quantas fotos Você selecionou Essas 20? Olha Eu não sei te falar Eu não sei te falar Porque são 11 anos De carreira Então eu acho Que eu já fiz Mais de 150 casamentos Assim Falando por alto Falando por alto Mas E por cada cliente A gente tem um carinho Muito especial Sim Então acho que é o mais difícil Pra mim Porque as noivas já sabem Que vai ter a exposição Amanda Vai ter foto guia Ai a minha A minha A minha A minha Todo mundo É a que você não puser Mas não Mas não fiquem tristes Porque terão outras Tem gente Tem que escolher Já aconteceu de uma mulher Te procurar Ou homem Falando Amanda eu quero fazer Um ensaio fotográfico Porque eu preciso melhorar Minha autoestima Eu quero fazer fotos bonitas Eu quero me ver aí Diferente Não sei Pelado Fantasiado Viajando De alguma maneira Diferente do dia a dia Já aconteceu isso Com você ou não? Sim Sim Acontece com muita frequência Minhas noivas Após o casamento Sempre querem fazer Algumas fotos sensuais Então como elas já estão Acostumadas comigo A gente acaba fazendo Essas fotos Mas é uma coisa Que a gente não divulga tanto Claro Pra preservar Mas é uma coisa Que ajuda muito Na autoestima da mulher Olha só Inclusive eu já fiz Meu marido também é fotógrafo Ele já fez Sim Me conta E é muito legal E a gente fotografou Sim Ah Tinha que ter uma coisa boa Os dois fotógrafos Sim Que legal Mas daí você ficou brava Tipo não Não pega o ângulo que você quer Pega o ângulo que eu quero Deve ser essa BR No meio do ensaio É um pouco exigente Né Mas são os olhos dele O olhar dele Eu achei muito interessante Legal Olha só Uma outra perspectiva Você falou isso Agora eu lembrei Imagina né Exatamente isso É o olhar do marido O que que ele Queria registrar Nesse momento Eu vi Você diz uma pesquisa Assim ó Pra você deixar uma semana Você veste o seu marido E o seu marido te veste Ele escolhe as suas Roupas E você escolhe as roupas dele Entendeu Gente Saiu cada coisa Vocês não imaginam Você não imagina Eu acho que isso não ia dar certo Em casa É Daí a mulher tem que sair Com aquela roupa Que o homem E aí é legal Porque você começa a enxergar Como que o outro pensa É O que que ele fez Nossa aquela calça Que eu nunca pegaria Na vida Que tá lá Há 10 anos Foi a que ele pegou Né Não tem jeito Fazer umas coisas assim Vou fazer produção Depois aí Uma arte dessa aí De fotografar Essas cenas O que que você acha Vamos fazer Bacana Super top Eu não vou ser uma dessas não Será Amanda Obrigada Eu que agradeço Obrigada por ter vindo Mas fica aqui que o bate papo Tá bem gostoso Tá bom E aí a gente já continua Já já Tá bom Falando sobre autoestima Sobre perder peso Sobre ganhar peso E tudo mais E eu tô recebendo Esses dois meninos aqui Sandro e Tiago Os dois estão ao vivo Vieram de longe Lá de São José dos Campos Longinho né Não é longinho Pra participar do rodeio de bálsamo Vocês já conheciam aqui então Porque vocês fizeram o Do ano passado É isso? Do ano passado Antes vocês já tinham vindo pra cá? Eu já tinha vindo Uns 3 anos atrás Eu vim aí pra passear Gostoso né Boa É bom demais Mas bálsamo foi a primeira vez O ano passado É O ano passado a gente teve o privilégio De compor a música De 50 anos né Que o rodeio nunca teve tema Nunca ninguém fez Uma música né Aí a gente teve a ideia de fazer Ano passado E acabou que a gente veio Conhecer a região Legal Conhecer o Rio Preto Que dá até vontade de morar aqui né Porque É bom demais É bom demais E a gente vai conhecer essa música agora? Vamos Então vamos Bora Olha lá Sandra e Tiago ao vivo No SBT E você Pra você Sinta tudo ao seu redor Um novo tempo começou Que todo sentimento Seja o amor A festa de peão de bálsamo Como nunca ninguém viu 50 anos de história Escritos nesse Brasil Brasil Quero ver Mais que uma boa ideia Mais que uma boa ideia Por 51 anos de festa 51 anos de festa E eu quero te mostrar minha roupicha de sexta-feira Gente presta atenção no que eu vou te falar Porque é um novo jeito Porque é um novo jeito de você comprar suas roupas aqui na nossa região E estando na moda né Chegou aqui em Rio Preto A Lily Brands É um modelo de showroom Ou seja A loja fecha Pra você e pras suas amigas escolherem Com assessoria de estilo E você não paga mais por conta disso Tá A loja atende com horário marcado Pra te dar mais conforto Pra te dar mais liberdade De você experimentar tudo o que você quiser Trabalham do pé ao extra grande Tem condições especiais de pagamento Enviam pra todo o Brasil Tá bom Então vai lá no insta Arroba Lily Brands Underline Rio Preto Que você vai conferir todos os looks Que eu usei essa semana Tá E vamos bater mais um papinho aqui Com os meus amigos Sobre ser feliz Ser gordinha Ser magrinha Não é Tá acima do peso Não tá acima do peso Não adianta As duas aqui já me falaram Que tentaram fazer dieta Emagreceram E não ficaram felizes Quando vocês realmente aceitaram Do fundo do coração Se olhar no espelho Subir numa passarela O que mudou na vida de vocês? Tipo, tirou um peso? Muito grande O peso das costas Falou Parou Acabou o problema Eu não vou me importar mais Que a opinião dos outros Eu vou usar o que eu quero Vou usar cropped Vou usar body Não quero nem saber E aí eu comecei a viver mais pra mim É o que eu quero Não é o que as pessoas vão me falar Ah, isso não vai mais me importar Você acha que abrir o mercado Pros modelos plus size Ajudou isso também Valorizou muito Porque antes era uma coisa escondida Antes só via na passarela Só as modeletes Só as gisele Que também são lindas Mas era um estilo muito marcado Com certeza Pra mim representatividade É muito importante Foi aquilo que você falou Deixei de seguir o pessoal Que não era do meu padrão Ai, deixa gente Comecei a seguir pessoas Que eram mais parecidas comigo Eu fiz isso no início da carreira Faço até hoje Sigo mulheres lindas Que tem corpos incríveis Uma autoestima incrível Isso foi muito importante Pra eu me reconhecer nelas Então hoje eu fico muito feliz De ser um modelo plus size Fico muito feliz de ser modelo plus size E algumas mulheres se espelharem No meu corpo Lógico Isso é muito bacana Ainda existe preconceito? Vocês acham? Com certeza Já existiu e ainda existe? Tem gente que olha torto? Até em backstage mesmo Eu já sofri algumas questões Tipo, ai, o que ela tá fazendo aqui? Esse tipo de coisa assim? Grave? Um pouquinho Sem ser declarado? Não, declarado também Mas assim, é um mercado novo E às vezes tem alguma resistência Pra gente conseguir nosso espaço Nesse mercado Como tudo, né? É, tá melhorando, né? Cada dia que passa Tá melhorando mais Mas ainda existe uma certa resistência Você sofreu já, Carol? Preconceito desde criança Não é fácil Das pessoas carentes cobrando Quando eu era adolescente As pessoas iam falar pra minha mãe Mas você tá deixando ela comer lanche Na praça Que eu morava em cidade pequena Como se aquele lanche Que tivesse engordando, né? Não é o resto da semana É aquele ali É a culpa da sua mãe, né? O povo gosta de falar da vida de outro Não tem jeito, né? E muito Mas hoje Se eu sofro Eu já nem percebo Porque eu não ligo pra isso mais Não me ofende Tá, entendi E doutor Quando que uma pessoa Deve ir ao endocrinologista? Quando que Independente do peso Quando que ela deve se cuidar O que que ela deve observar No dia a dia, né? Porque agora elas chegaram No peso que o corpo delas pediu Ok, legal Estão felizes Estão bem Mas quais são os cuidados Que uma pessoa muito magra Ou com sobrepeso Tem que ter? Perfeito Quem tá acima do peso Pelo menos uma vez por ano Deve fazer exames de rotina Laboratorial E caso tenha alguma doença Específica Por exemplo A pessoa tem hipertensão arterial Aí ela tem que fazer Os exames cardiológicos também Isso depende É muito individual Mas uma vez por ano Acho que todos nós Devemos passar por exames de rotina Quem tá fazendo acompanhamento Por exemplo Eu comecei um tratamento Pra perda de peso E é legal dizer Que o tratamento Pra perder peso E pra ganhar peso Requer uma equipe multidisciplinar Então o médico É um dos pilares Mas tem psicólogo Tem o nutricionista A família muitas vezes Tem que ajudar Tem que comprar ideia Eu brinco que às vezes Eu trato Vai lá a filha Pra cuidar E aí eu trato o pai E a mãe junto A gente muda Toda a questão familiar Todos ficam bem E quem também está abaixo do peso Tem riscos de outros problemas Por exemplo A osteoporose É bem mais comum E costuma ser mais precoce Em quem tem baixo peso Sim Então também tem que fazer seguimento Estar bem abaixo do peso Pode induzir problemas cardíacos E engraçado Até problemas de colesterol Quem tá acima do peso Pode ter Quem tá abaixo do peso Muito pode ter Então a recomendação Do ponto de vista geral Uma vez por ano Fazer exames de rotina Quem está fazendo Um acompanhamento Pra perder peso Aí tem que ser no mínimo Mensalmente Pra gente seguir E ver se atingiu metas Tanto de ganho Quanto de perda de peso Porque o tratamento É muito individual Tem duas pessoas Com o mesmo peso Com o mesmo tratamento Não necessariamente Vão reagir igual E isso é importante Importantíssimo Individualização Medicina É individualização É a base dela É isso Cada um é cada um Que nem a gente falou O programa todo Não é? Tem um WhatsApp Vamos ver o que é O recadinho dos nossos Telespectadores A Nayara de Arassatuba Ela diz assim Eu nunca me aceitei Como sou Tentei de tudo Até que um dia Quase morri Por causa disso Olha só Hoje eu me aceito Como sou E não tenho nenhum Problema de saúde Muito bem Nayara Parabéns Que bom que mandou Essa fase pra lá Renata A gente bate muito Em cima de autoestima A gente tem que ter autoestima Tem que ter uma autoestima grande A gente tem que se amar Às vezes a gente passa Por fases que não é assim Não tem jeito Autoestima O que que é? É a gente se olhar No espelho e gostar? É a gente ter orgulho De um trabalho Que a gente entregou Na faculdade? Como que a gente define? Não A autoestima Ela é Como eu disse A consequência do amor próprio E o amor próprio Eu tenho o amor próprio Condicional e o incondicional Então o condicional É esse Que a gente tá dizendo Ah, então eu só vou me amar Se eu conseguir entregar isso Ou se o outro falar Tal coisa de mim Né? E o amor incondicional É pelo simples fato De eu existir Ó Né? Então tem até um exercício Que eu faço Quando eu faço as minhas Eu faço muitas palestras Em centros espíritas Inclusive E tem um exercício Que eu sempre faço Com as pessoas Que é assim Eu peço pras pessoas Fecharem os olhos E imaginar um bebê Na sua frente Quando você olha Pra um bebê Qual que é a primeira reação Que você tem? Sorrir Sorrir Né? Aquele bebê Precisa fazer alguma coisa Pra você amar ele? Pra você sorrir pra ele? Nada Absolutamente nada Sim Né? Aí a gente inverte E aí a gente é o bebê E aí Deus está olhando pra gente Ou quem quer que seja A gente precisa fazer Alguma coisa Pra Deus nos amar? De jeito nenhum Nada Então esse é o amor incondicional É pelo simples fato De nós existirmos É isso aí Do mesmo jeito Os bichinhos Eu luto pela causa E falei ontem Pro meu cachorro Falei Faz seis anos Que você está comigo Você nunca me falou nada Gente Não é? Não Mas é verdade É engraçado Mas é verdade Ele nunca falou uma palavra Mas eu amo ele Mais do que tudo Porque não precisa Exatamente É igual um bebê Bebê também não fala Exatamente Pronto Pronto Muito obrigada Dona Renata Você fechou com chave de ouro Nosso bate-papo aqui Muitos bebês lá no seu consultório Né doutor? Verdade Que gostoso Meninas Adorei conhecer vocês também Foi um prazer Adorei conhecer que vocês estão de bem Com vocês mesmas E legal vocês estarem aqui Representando Como você falou Porque tem muita gente Que ainda está lutando Para conseguir Né? E aí vê Alguma mulher que conseguiu E se espelha As duas você pode seguir Viu? E que recado que vocês podem dar Para quem está lá em casa E ainda não chegou lá? Eu gostei da dica da Renata Porque uma das coisas Que me ajudou Foi achar um seriado E nesse seriado O terapeuta falava Para a menina que era gordinha Falar assim Se imagina criança Você teria coragem De falar tudo o que você está Se falando Para aquela criança? Nossa E ela falou não E aí eu comecei Me imaginar criança Eu teria coragem De ser tão cruel Como eu estava sendo Comigo naquele momento Como eu era criança? De jeito nenhum Aí eu falei Então por que você está Sendo tão cruel Com você mesmo? Isso vale para as pessoas Crueles também Vamos parar de julgar Gente Só sabe da vida do outro Quem está vivendo ali Quem está calçando Aquele sapato lá Vamos parar E qualquer tipo de julgamento Porque hoje em dia Não cabe mais isso Nesse mundo que a gente vive E o teu recado Aline? Meu recado é Faça por você Faça porque você se ama Procure o autoconhecimento Tenho certeza que você É uma pessoa maravilhosa Não faça isso por namorado Por família Faça pela pessoa Que você está vendo no espelho Eu tenho tanto orgulho Desse programa Que delícia Que delícia Obrigada por terem vindo Quero agradecer a Amanda Também que está ali Amanda muito obrigada Por você ter vindo também E eu tenho certeza Que o teu trabalho Contribui para tudo isso Obrigada Eu te agradeço Valeu Deixa eu falar com os meus meninos Ali com os bebês Que eu adorei Os bebês Muito simpáticos Muito talentosos Obrigada por terem vindo De tão longe Quem está lá em casa Também gostou de vocês Como é que é a agenda Como é que encontra vocês Onde a gente vê A gente sempre posta Nossa agenda Nas redes sociais Instagram Facebook Sandra e Thiago Sandra e Thiago Thiago TH A gente vai estar agora Hoje e amanhã Na Teste de Pão de Balsam Abrindo Hoje o Titão de Chororó Amanhã Israel e Rodolfo Rodolfo Uma grande festa com a DJ Samara Também Tá Até quando vai rodar? Vai até amanhã Até amanhã É o último dia Amanhã é o último dia Muito bom Dá tempo De toda a galera da região E até lá para ouvir os meninos Que vale a pena Muito obrigada por terem vindo Obrigado Mais uma vez Gostaram do bate-papo? Gostaram? Demais Demais Que bate-papo legal Parabéns Obrigada Aprendendo muito Não é? A gente tem que aprender Aprender, aprender todo dia Valeu E podem por favor Encerrar nosso programa Por gentileza Você de casa Fica com Deus Aproveita a sua tarde Seu final de semana Segunda-feira Eu estou aqui Meio dia e 45 A programação continua Conjeando ornelas Coladinho aqui Com o SBT e você Tá bom? Beijo Obrigada E vamos terminar Com a música Tema de Balsam Vamos Bora Mais que uma boa ideia Cinquenta e um anos de festa Mais que uma boa ideia Cinquenta e um anos de festa Tem touro e cavalo Pulando E tem cowboy Virando herói Um locutor Jogando o chapéu E o brilho Que vem lá do céu E o brilho E o brilho Mais que uma boa ideia Já E o brilho Transcrição e Legendas Pedro Negri